Para atender municípios que vivem em extrema pobreza e com baixo índice de desenvolvimento humano, o programa Mais Médicos está abrindo um ciclo complementar para enviar novos profissionais a essas regiões. No total, são 310 municípios selecionados para participar dessa nova etapa do programa. O quinto e último ciclo do Mais Médicos vai abrir uma nova oportunidade para profissionais brasileiros e estrangeiros, que tem até o dia 3 de abril para fazer a inscrição. Dos 310 municípios pré-selecionados para a quinta etapa do programa, 126 já integram mais médicos, mas as prefeituras solicitaram novas vagas e os outros 184 ainda não fizeram adesão à ação do Ministério da Saúde, mas estão tendo uma nova chance. Cada cidade pode solicitar até seis médicos. É uma nova oportunidade a estes 184 municípios, insisto, que não foram contemplados pelo Provabe, vivem com as suas populações em situação de alta vulnerabilidade e que apresentavam, agora no final do ano, uma situação concreta. Equipes incompletas, ou seja, equipes em que estavam faltando médicos. Mais da metade das cidades pré-selecionadas para o quinto ciclo está na região Nordeste. 16% estão no Sudeste, 14% no Norte, 9% no Sul, 4% no Centro-Oeste. Para ser selecionado, o município deve preencher critérios de vulnerabilidade. Entre eles estão ter 20% ou mais da população em situação de extrema pobreza, ter índice de desenvolvimento humano municipal baixo ou muito baixo, ser formado por comunidades quilombolas ou assentamentos rurais, ou estar na periferia das grandes cidades, no semiárido ou nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri, em Minas Gerais, e do Ribeira, no estado de São Paulo. O quinto ciclo é um complemento ao programa, que atingiu na quarta etapa 100% da meta estabelecida no início da ação do Ministério da Saúde. No total, foram contratados 13.235 médicos, que prestam atendimento a mais de 45 milhões de brasileiros. O ministro Arthur Quioro comentou as principais conquistas já alcançadas pelo programa. Pesquisas feitas pela nossa equipe têm demonstrado dados impressionantes. Ampliar em 27% o número de perpensos que passam a ser diagnosticados e seguidos. 14,3% de diabéticos, 7,3% a mais de pessoas com transtornos mentais. Sem contar a quantidade de bebês, de gestantes, idosos, que passam a ser seguidos. Isso produzirá, em todo o território nacional, mudanças substantivas do ponto de vista dos indicadores de saúde da nossa população. Lembrando que as inscrições já estão abertas. Para os profissionais que querem fazer parte do programa, o cadastro deve ser feito até o dia 3. Já para os gestores dos municípios, as inscrições vão até o dia 4 de abril. As inscrições podem ser feitas no site do programa. A previsão é que os médicos comecem a trabalhar em maio.